Coloque aqui o seu login e a sua senha para poder entrar na mala direta para enviar para seus clientes, é muito fácil, clique em login, logo em seguida você vai reparar que aqui nós temos vários menus e aqui temos utilizadores, clicando em utilizadores, vamos ver que já tem alguns clientes descritos, então aqui nós temos vários menus que é onde você vai trabalhar para mandar mala direta, utilizadores, adicionar, clique em mim, coloque o nome do cliente aqui, logo abaixo, aí você coloca um e-mail, colocando um e-mail e em seguida você vai clicar em salvar, esse cliente ele já foi salvo, agora repare, logo aqui abaixo nós temos uns grupos de pessoas, como por exemplo, temos fornecedores, funcionários e aqui você vai, por exemplo, confirmar qual grupo que você quer, quer adicionar no mesmo grupo, vários grupos ou outros, quando você for mandar a mala direta, você possa escolher o que grupo você quer para mandar essa mala direta, e assim você vai adicionando os clientes, colocando o nome e os e-mails e autônomo, então, novamente, você vai adicionar o grupo e clica em salvar, então, novamente, você vai adicionar o grupo, todo esse grupo que estava clica em salvar, volte e veja a lista de clientes que você já adicionou, porque ao lado mostra as cores das bolinhas que está cada grupo de clientes, que é colecionadores, funcionários, que é clientes, e continue adicionando, coloque o nome e endereço, mais uma vez, vamos colocar aqui, sempre quando você for adicionar o cliente, você tem que salvar e fechar, então, ele vai salvar para o mesmo cliente, em segundo nome e vai apagar o ateliê, então, você vai colocar aqui, e aqui você escolhe, apagar, qual grupo de clientes que você quer ter cliente, e assim por aí, ok, e em seguida, você pode ver o grupo de clientes que vive a mala direta, é muito simples e fácil, aqui está mostrando o pessoal, então, não precisa se preocupar com o cliente pessoal ou não, é bem simples, porque é o nome e o endereço, é isso que você precisa, ok, aqui, tem várias clientes, ok, agora vamos, aqui nós temos os grupos que nós já criamos, que você criará mais grupos e reclinou, aqui nós temos a mala direta, nos letras, essas malas diretas já foram enviadas, você pode clicar em uma delas, você pode ver tudo bem, aqui nós temos a mala direta, aqui nós temos o nome da mala direta, aqui então, leal, eu vou mandar o nome do azul, eu vou colocar aqui, promoção de abril, por exemplo, para mandar essa mala direta para esse cliente, relativo ao grupo, aqui são um grupo, aqui vamos mandar, vamos ver se eu vou mandar para cliente, eu vou mandar para cliente, eu vou colocar aqui, sim, eu vou mandar para cliente, eu vou mandar para cliente, conhecedor e funcionário, eu vou colocar aqui, sim, vamos, então, verifique a mala direta, ok, aqui, vamos clicar em publicar, vou fechar, enviar o e-mail, está mostrando quantos clientes tem aqui, o grupo, já sabemos que é cliente, e em seguida, clica em enviar, aí enviou, novamente eu clico enviar, de uma restrição aqui, de algum e-mail aqui, não foi privado, então, no resultado, você pode clicar em enviar, vai mandar apenas para noite, dia 3, o e-mail da lavado, você enviou o produto, ok, esse cliente, ele vai receber em 1 minuto, cada cliente recebe um e-mail, então, aqui você fecha, montou então, a lista de clientes, ok, para completar, então, agora, vamos ver, na caixa de e-mail, no teste, para ver como é que chegou, então, aqui, vou mostrar a mala direta, que estão sendo enviadas, então, vamos ver, então, clicando no seu e-mail, aqui, entrei na minha caixa de e-mail, e recebi um e-mail, no teste, que eu já tinha feito, bem fácil, então, assim, você pode cadastrar todos os clientes, e irmãos, hoje vs os eu e-mail, o somente realistas, be lotes e-mail, no teste, não estarei digitar, Obrigado.